LC Divulga Music No passinho do reggae a menina dança Ela dança no passinho do reggae O agito e a qualidade da verdadeira sequência Aqui com ele, com ele Ela chega, domina Vem no passinho do reggae, ela desliza Girando, vem dançar, sorrindo sem parar Seu corpo sensual, coisa linda No passinho do reggae a menina dança Ela dança no passinho do reggae Ela dança, ela dança A linda dança no passinho do reggae Ela dança, ela dança A linda dança no passinho do reggae Ela dança, ela dança Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, no comando O DJ F. Cerros É o estourado dos paredões Ela dança, ela dança Caio da mídia Ela sabe que eu não presto Criar uma cachorrada Nasci na porcaria, me imprimei na revoada Querendo o amor sério, mas não tô falando nada E a claridade da verdadeira sequência Aqui com ele, com ele F. Cerros O estourado dos paredões Querendo o amor sério, mas não tô falando nada Esse tabo de amor pra mim É só fachada E essa frase Amor Eu jamais vou te dizer Eu vou Te trabalhar, vou lá Eu vou prometer Isso não vai entrar Mas se quiser fudir Eu vou pra cá, eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Tão vai se fudir Eu vou pra cá, eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Tão vai se fudir Eu vou pra cá, eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Eu vou pra cá, eu vou ralar F. Cerros Ela sabe que eu não presto E ama cachorrada Você na brincaria Me criei na revoada Tá querendo algo sério Mas não tô falando nada Esse tabo de amor Pra mim é só fachada Ela sabe que eu não presto E ama cachorrada Você na brincaria Me criei na revoada Tá querendo algo sério Mas não tô falando nada Esse tabo de amor Pra mim é só fachada Eu ia só prazer Amor Eu jamais vou te dizer Eu vou te dar a porra Eu vou te dar a porra Eu vou me ter Isso não vai dar Mas se quiser fudir Eu vou pra cá Eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Eu também se fudir Eu vou te dar a porra Eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Eu também se fudir Eu vou te dar a porra Eu vou ralar Com minha amiga pra você Cê tá gravando Eu sento o mundo Eu também se fudir F.C. Rua Simplesmente tocando o que a galera gosta de ouvir Vai, vai, que bom vai ser mais F.C. Rua F.C. Rua F.C. Rua F.C. Rua Caio da Mídia F.C. Rua 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 ABANDEM SE ABIDTE ABANDEM SE öBREQUEN AJER nutri-ек raiva AFE CP ETS O STORADO DOS PESSIVÕES MRISTAA ETA FUNINI MRISTAA FUNINI Vai, 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 keep on riding, vai, 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 vai Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou E não tava carrapeta, mas eu não vou Essa é a sequência mais antiga do mundo No comando, no comando O DJ FZ, o estourado dos patrões Vai travando o carrapeta, vai sentando com o popô Vai senta, 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 sentando com o popô É que você errou, simplesmente buscando o que a galera gosta de ouvir Vida em paz, 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 paz Tchô E tu levando a vida de sujito Mas espírito nós é guito Vindo nos caminhos feitos E de que eu sinto bem A que eu sou sentente Que se fuda volta aqui Bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vi Não é só vinte tudo E coisa que só sabe que é daqui Os menores se rebotaram Ficar o estado do que os tempos Passaram na mídia Como se nós fosse errado E sem sistema é de safado Bota pro meu lado E que se fuda sai do chão E soltos pra epogar Nos bota de meiota DJ FC Ru De Teresina Fiauí Eu tô no meio que itaú Epogar nos bota de meiota Troca as rotas pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nóis que tá Minha zona leste é meu que tá Segura que vem na grande Eu tô no meio que o cacaba o meu plantão na boca Vou pro baile com o tio Destino é casinha Meu salve na novinha Seu tromba com coxinha Eu falo que sou esse maluqueiro O agito e a qualidade da verdadeira sequência Aqui, com ele, com ele FC ROOS! O restaurante dos paredões E esse mundo adota aqui, bota a cara aqui Os filhos não aguentam tudo o que eu vivi, imagina o que eu vi E não é só vim tipo de coisa que só sabe que é daqui O menor cresce e riu do cara Pra o estrago, depois quer passar na vida Como se nós fossem rádio, se isso tema é de sapato Tá por do lado, e que se foda, sai do chão e solta os pás É fugado, bota de miota Toca e rota pra escasear do mar Na zona leste sempre é nóis que tô E o túnel e o quintal É fugado, bota de miota Toca e rota pra escasear do mar Na zona leste sempre é nóis que tô Se o túnel e o quintal O verdadeiro e único estourado dos paredões DJ DJ FC Roots FC Roots Caio da Mídia E a Mídia E a Mídia Música Música O verdadeiro e único misturado dos paixões Música 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 Essa é a sequência mais dançante do momento No comando No comando O DJ FZROS O estourado dos paixões Música 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 Caio da Mídia 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 Na minha cabeça ela só queria forrar, não deu trato nenhuma, chamei pra dançar, ela dizia sempre, ela dizia sempre. Caio da Mídia O DJ FZ Rose, restaurado dos paredões. Caio da Mídia 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 Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar e colacho Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Só não se apaixona pra não rolar esculacho Legenda por Sônia Ruberti